Alô! Tudo bem, gente? Vídeo aqui no canal sem aline hoje, eu que vou gravar. Tô mostrando umas peças de inverno da Elid, gente. A Elid tem site, vocês já sabem, conhecem. Tá com preço ótimo e eu vou mostrar aqui uns recebidinhos de lá, porque tá frio, né? Então, olha isso. Ó, esse aqui, ele é um tricô um pouquinho mais comprido. Eu coloquei com saia jeans e bota, tá vendo? Olha, olha que lindo. Esse aqui é tipo um tricô estilo modal e ele vem com cachecol. Então, você consegue usar ele dessa maneira, soltinho, tá, gente? Ele tem essa vibe mesmo, ó, de usar mais soltinho. Olha que gracinha que fica. Pode usar, sim, mais esporte, como eu fiz com saia jeans. Ou se você quiser usar com saia social e bota também, vai ficar super legal. Ele é aquele tricô de modal, então ele é maravilhoso e ele não é assimétrico, tá vendo? Olha que graça. Não dá volume que fica com o jeans. Amei. Esse bem quentinho, hein? Esse daqui, gente, dependendo da sua altura, dá até pra usar ele sem saia, né? Que pra mim fica no joelho. Então, eu coloco uma sainha jeans, dá pra colocar uma saia preta por baixo. Esse é aquele bem quentinho, sabe? Olha que lindo. Bem grosso. Tá muito frio. Coloca ele. Não tá tão frio. Você pode usar aquele que eu mostrei, que é o modal, que ele é um pouquinho mais leve. Então, a Hélice tem bastante opção de casaco pra vocês. E tem outras peças também. Tudo com preço top, porque tá numa promoção ótima, gente. Olha que graça esse daqui. Lembrando que manda pra todo o Brasil, viu? Já vou deixar o link e o site pra vocês aqui no YouTube. Aquele tricô mais sequinho, ó. Numa tonalidade universal, porque o cinza vai com todos os tipos de pele. Ele é muito fácil de combinar. E aqui eu trouxe com uma saia, gente, de tule. Maravilhosa. Dá uma longa. Olha que linda. E se esfriar, temos essa pachimina, gente, pra jogar por cima. Olha que linda. Ela tem um recorte diferenciado, que você consegue usar tanto assim. Ó. Com cinto, se você quiser. Olha que peça legal. Coloca por cima. Ou simplesmente do jeito que eu fiz jogadinho. Gostosa, né? E ela é um tricôzinho leve, mas esquenta, né? Então, pra aqueles dias que você, às vezes, está na dúvida, leva com uma mantinha e tá tudo certo. Eu vou deixar o link aqui. L de Braga manda pra todo o Brasil. Deus abençoe por ter ficado aqui nesse vídeo, assistindo essas escolhas que eu fiz lá no site dela. Beijos, Deus abençoe e até o próximo vídeo.